Obrigado. 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 E aí people's thê, unhí ko yahãn se môta pesa bana kar diya. Jadar tad joh crowd é, o que querta é internet? Apenha áp se lagaíe. Porque há um detaile me batairenghe e ou aap se bhi batairenghe. Então, aap apenha áp se lagaíe. Aap kum se internet tem? Eu fetecebook use-car rá-há, eu 2009 se. Eu nhe áz-tac 1 rupiá nhe banaía. Kitana sara data kharc kia, kitana paisa internet pere kharc kia, ménhe 1 rupiá nhe banaía. Aap méni se bhi bhout sáre log méni ho sakta 2006 se facebook use-car rá-há ou, ya youtube use-car rá-há jab-se, jab-seví uchali hoi. Aap nhe kitana banaía? Aap kai khatye ko zara check kie jie. Aap kai bank balance ko zara check kie jie. Kya internet use-car nhe kí wajay se, eek ám ádmi user ke ghar me paisa átá é kya? No. Aapka java definitely no hona chahyye or no hoga mái jantá houn. Lekin ab ánye wala joh sameh ho kis tarah se change hone jah rá hai 360 ke angle per change hone jah rá hai due to own-passive. Kyo? Kyo ki ye eek aysi vivaasthah dhe rá hai kye joh loog internet ko use-car rá rá hai ya karengé own-passive ke tools wo users yaha se paisa banay aap zara soochye aaj aaj pichle agar 4-5-7 sals 5-1 sals ke bici ka dor dhekhe ha yutubers ki sankhya kitnye vadi hai aaj eek bach c bach c ke an dher krej hai aapna channel banana or channel pere aapne blogs banana hai ke nai hai kyo rohiyan ji am I to recently aapne banana liya hai jih jih to aaj bach bach e krej krej jat chukai kyo 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 dhek rhe rhe kyo yutuber keri minati ka naam suna ho gaman to bhot baad mene suna aaphi on paise mene kya kya hai woh bach bach kya 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 woh laakho rupiah youtubers bankar aapne channel se laakho rupiah paata nahi aapta koroda i think i don't know lekin woh jab mujhe pata laga tha kya 10 20 30 40 lakh rupiah maine ke kama rupiah youtube se or is nes bach kya 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 on-passive system se kama-karrega artificial intelligence kama-karregi اور johan-par joh auto-targeted traffic ki bata hoti hai internet pek koi bhi website ya koi bhi blogger paisa kai-se bana-ta hai jub us ke us pere traffic in the sense visitors اور sb se khub surat bata hi honne jara rai que on-passive hi pure internet ka traffic honne jara rai on-passive ke kitini bata kane to kam hai riyan bhai i think ha aga gala svaal kera jay thank you sir aap nne joh aap kiki on-passive kiki journey or isse pahle joh MLM multi level marketing pere uska journey ke bade aap nne bada aap sara leaders yaha par mojud hoong ge aap me saad bhi ghat raha tha t que se tornou? O que foi o que foi criado? O que foi criado? Se explicar o que é? Sim, nós podemos entender que o que foi criado criado, o que foi criado. O que foi criado. Que o impassive que o lançamento para a ser criado criado ou qualquer ou qualquer ou qualquer ou qualquer ou qualquer que o que o que o que o que ele fez foi. Aqui é o único que ele fez. Essa foi o que ele fez. Aqui é o que o que ele fez com a nova aprendizagem. Porque ele fez uma visão a ser, se nós falarmos em uma com certeza que ele fez um ano passado, ele fez um ano de 20 ou 25 anos, ele tem uma nova internet marketing. e e o 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 nisso ڈ نکلا وہ کیا نکلتا ہے اور آپ نے بھی اور ہم نے بھی feel کیا ہے وہ کہ کسی بھی networking company کے اندر یا ادھر traditional business کے اندر ایک عام آدمی جب دو چار پانچ دس سال لگاتا ہے کیا اس کے باوزود بھی اس کا باویسے یا اس کی آنے والی پیڑیوں کا باویسے سرقصت ہوتا ہے کیا جواب آتا ہے آپ بتائیے ریان جی آپ کیا کہتے ہیں جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی company میں network marketing company میں لوگ 5-5-10-10 سال اپنے جیون کا لگاتے ہیں 15-15-20 سال لگاتے ہیں تو کیا تب بھی ان کا باویسے سرقصت ہوتا ہے کیا وہ اپنے ایسے ہوتا ہے کیا ان کے آنے والی پیڈیوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نہیں سر کبھی نہیں نہیں ہوتا اور یہی بات ایس سر کو بھی ایس سر کو بھی feel ہوئی اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے personally اگر میں اپنی بات کرو تو میں نے تو بہت نجدیک سے دیکھا ہے 10 سال تک میں ایک ایک company میں تھا 10 سال ایک لگ بگ لگ بگ سوا سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کا نیٹورک تھا بہت بڑیا چل رہا تھا بہت بڑیا پورے ہندوستان میں میرا نیٹورک تھا میں سیمینار کرتا تھا بڑے بڑے ہزار دو دو تین تین چار چار ہزار لوگوں کے سیمینار ہوتے تھے بڑے بڑے اوڈیٹوریم میں سیمینار ہوتے تھے لیکن ہوا کیا ایک ایسی گھٹنا گھٹیت ہوئی کہ وہ سب کچھ بکھر گیا 10 سال کی محنت چند منٹوں اور گھنٹوں میں ختم ہو گئی اور یہی چیز ایسر کو بھی نزدیک سے انہوں نے محسوس کیا کیوں نہ پھر ان کے دماغ میں ایک بچار آیا کیوں نہ ایک ایسا سیسٹم بنایا جائے جیسا ہم ان کی باتوں سے لگا جو ویبینار میں ہم نے سنا ہے کیوں نہ ایک ایسا سیسٹم بنایا جائے جو پرمانینٹ ہو سب سے بڑی بات ایک بار بنا دیں چاہے کتنا بھی سمیہ لگے شروعات کرنے میں اور یہ دیو تلے ہیں وہ ایسر اور ایسے ایس دھرتی پر ورلے ہی پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جو سبی کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں فاؤنڈر میمبر بنانے کا عدیس سے کیوں اتنا تھا کہ جو لوگ اپنی محنت کرتے ہیں لگاتار محنت کرتے ہیں بھویسے پھر بھی سرکشت نہیں ہوتا ہم ایک ایسا سیسٹم بنائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس انٹرنیٹ کی پاور کا بینیفیٹ دے پائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹرنیٹ پر ویعافت unlimited wealth کا distribution دے پائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک partnership کا مجھا دے پائیں اور اپنے ساتھ کام کرنے کا یعنی کہ ایک proud moment اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے پائیں تو ایسر کا ویجن یہ تھا کہ ایک عام آدمی کے جیون ستر کو بہتر بنانا اور ایک عام آدمی کے جیون ستر کو اس level پر لے جانا جہاں پر وہ اس مانو جاتی کے لیے سماج کے کلیان کے بارے میں ویچار کر سکے وہ مدر ٹیرسہ جیسی سوچ رکھ سکے اور یہ ویجن تھا ایسر کا جسی کی وجہ سے انہوں نے nominal cost 97 ڈولر ریہان بھائی اور ہمارے جتنے بھی ساتھی اور 100 کے قریب ہمارے لوگ ہو چکے ہیں ہم نے تو ایسا प्लान नहीं किया था रियान हमने तो यह लिमिटी टोक सो रखा था लेकिन सब बहुत बढ़िया 100 लोग रह गए होगे तो अब यह सूचे 97 ڈولर आज की टेट में अगर एक्शल में देखा जाए तो क्या वैल्य है भाई आठ नो हजार रुपया ना आठ नो हजार रुपया आप सड़क पर चल रहे हैं आप गाड़ी में हैं बाइक में हैं जरा सा कुछ हो गया तो सबसे खास बात है रिहान के आदमी पूरी जिंदगी किस लिए काम करता है जरा हम सोचें आदमी पूरी जिंदगी करता क्या है यार वह अपने भविश्य को वर्तमान से बहतर बढने के लिए काम करता है आम राइड मेरा बच्चा बढ़िया हो मेरे मेरा मकान अच्छा हो मेरे मेरे पास यह हो मेरा भविस्य सुरक्षी तो मेरे बच्चों के लिए que o banco balance ou seja né que a gente que o futuro seguro para o trabalho ou o passive que é que é 97 dólares my dear friends aupi aaneu aupi 7 10 15 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 E aí é ação para o nosso país e hoje o nosso país e hoje o nosso país e hoje o nosso país o nosso país real financial freedom que são real financial security of 97 dolar me dará então eu acho que isso é muito importante isso é isso que lhe sempre precisamos de agradecer e sempre precisamos de agradecer e sempre precisamos de agradecer O que é isso? O que é? o 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 mas muito mais agora o Sim, por favor. 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 So, so, ... 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 o 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 Facility que 100 Logo que lhe 40 minuto 35 ya 40 minuto Técs free dêta Dêta é Isso se opar java Tô aupo monthli subscription Pay carna padega Jardá-tá classes Que andar schools Que andar 40 minuto Que period hota Tô sabit Teachers Eque period Us pere free Wale pere use Kerté Tô jardá-tá Tere Logo Queya use Kerté Free version Use Kerté Tere Bought Kam Logue Paid version Use Kerté Tere 275 Se bhi Zardá Kroo User आज की डेट में और भी तो 300 Kroo हो गए I think वो यूजर जूम पर हुए जूम केवल अभी भी हम यूज कर रहे है तो बहुत सारे features हो सकता हमें पता नहीं जूम के यह वाइट और यह कैसे यूज करते हैं हमें नहीं पता है लेकिन दोस्तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग इंडेस्टी के अंदर जूम ने अपना परच्चम लहराया इस 10 साल में 11 से लेकर आज 22 सल है 11 साल होगे और आज वो पता लेकिन जैसे हमारा ओकनेक्ट आएगा ओकनेक्ट क्या है ओकनेक्ट का जो फीचर्स है वो एक छोटा सा फीचर्स मैं बात करूँ कि वो 10,000 लोगों की लिए जो पैकेज में हम ओकनेक्ट ले लेंगे उसमें 10,000 लोगों के लिए वो फिरी ओफ कोस्ट मीटिंग के मीटिंग करने की परमिशन देगा अब ज़रा इमेजिन कीजिए फिर मैं यहां से आप से काउंटर कोस्टिन करता हूँ रियान एक तरफ जूम है जिसके लिए 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए आपको पता कितना पे करना पड़ता है रियान महीने का सब्सक्रिप्शन जूम अगर आपने चेक अपनी जूम का इसका पैकेज मैं ले रहा था सब्सक्रिप्शन का तो ऐसे ही वहाँ उसने अमाउंट आया एक्जेक्ट मैं फिगर बताता हूँ पांच लाख तीयत्तर हजार चार सो रुपया महीना कल्प ना करो जरे करो भाई एक बार सोचो पौने छे लाख रुपया महीना जूम ले रहा है जरा सोचिए और एक तरफ ओकनेक्ट आता है वह कहता है कि मान लिजी आपको सो डॉलर का पैकेज लिया आपने सो डॉलर का ये कल्पना है मतलब इमेजिनेशन है एजिम कर रहे हैं सो डॉलर हो गया हमारे आठ नो हजार आठ नो हजार का एक बार पैकेज लिया अपने ओकनेक्ट उसके अंदर मिल गया आपको वो दस हजार लोगों की आप मिटिंग फ्री कर पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अब केवल ये एक फीचर अट्रेक्शन का पॉइंट बनेगा के नहीं बनेगा जब उसको पता लग गया है यार ओकनेक्ट आ रहा है यह एक बार आठ दस हजार रुपे बरेंगे या बड़ी-बड़े इंस्टिटूट है बड़ी-बड़ी ओर्गनाइजेशन है वो दस-दस हजार लोगों की मीटिंग आठ दस हजार रुपे में जब उनको मिल रही है तो कोई 6 लाग रुपे कौन पे करेगा भाई जड़ा सोचिए रातो रात जूम की जो कम्यूनिटी है ओकनेक्ट आने के बाद कनवर्ट हो जाएगी जूम से ओकनेक्ट और दूसरा आज तक कोई ऐसा प्लेटफर्म नहीं है जो एक लाख लोगों को कनेक्ट कर सके वन टाइम एक बार में अभी जो करोना हुआ सब कुछ बंद हो गया बड़ी-बड़े फॉंक्शन, रेलिया, सादी, समारो, रेलिया, गॉर्मेंट की और यह सब कुछ बंद हो गया और क्या यह भविश्यम है ऐसा दुबारा नहीं होगा या नहीं हो सकता, ऐसा हम पक्यत और फिर तो नहीं कह सकते, आज करोना है, आकल को सरोना आ जाएगा, आकल को मरोना आ जाएगा, करोना के भी यह वेरियंट बदलते रहते हैं, पता नहीं कितने बदल लिए और पता नहीं चाहिना तो हमारा है भाईक पड़ो सी, खतरनाक और और भी कुछ नया बना सकता है, क्योंकि उसकी मेंटलिटी ऐसी है उसका जो काम करने के तरीके ही ऐसे हैं कुछ भी कर सकता है, तो भविषय में ऐसी दुरगटना है या इस तरह की प्रिष्टित्या हो सकती है अगर हमारा ओक कनेक्ट परोना टाइम में होता आपको पता है, बड़े-बड़े कॉंसर्ट जो ये फिल्म स्टार ये सिंगर हैं, बड़े-बड़े कॉंसर्ट ओकनेक्ट पर कर रहे होते एक-एक लाख भी टिकट रखते अपने 50-50-100-100 रुपे की भी 500-500 रुपे की टिकट रखते एक-एक लाख लोगों को कनेक्ट करते और अपने घर बैठे या अपने घर पर अपने किसी फारमाउस में एक स्टेज बना कर पूरी दुनिया के सामने कंसर्ट कर सकते थे, एक-एक लाख लोगों को कनेक्ट करके Apesar da culpa não queijos Que o mundo em que o connect Kis torre se buchal machanê-vada E o connect E o muito grande trabalho Que o mundo em que o mundo O mundo em que o problema é Que o mundo é o language barrier Mujem inglês Não entrando Mujem russian Não entrando Mujem chinês Não entrando Então eu não entrando Mas o connect Estudei Que mém Mujem china Mujem russi Mujem russi Mujem Mujem O connect Que jariye Aseanis Se bata Que o connect Oto 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 Translator Oto Translator Oto 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 Apeno OConnect e Zoom. Zoom com a subscription para mim. Apeno não tem nada. Apeno primeiro vez, a gente tem 10,000 pessoas com a meeting. Então, 6,000,000,000 reais. Apeno não pode fazer isso. Então, isso é muito grande. Então, a gente não pode fazer isso. E aí O que é isso? é uma empresa que trabalha com uma empresa que trabalha com uma empresa que trabalha com o momento que eu vou falar sobre o primeiro passo que eu vou falar sobre o o que eu quero dar o que eu quero falar sobre o que eu quero falar sobre o que eu eu acho que eu não sei mais mas eu sou um a man de que eu trabalho com que eles são realmente não há o o o para não é isso aí eu sei que eu não sei que ele aceita me não tem nada 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 um não tinha feito isso que eu quero que as as que as que não tinha que ele terá ele é que ele é poder do o que é e a quem é que é or o que é que é um offiz em que ele vai sair em meio que ele tem uma grande volta de estar em casa que level cara de manca respect de um dia que eu vou amar a cafeteria e iria tá já pará um dia lanche os E aí o o o o eu não sei se você não sabe a pena e agora você vai receber o seu pai e-mail 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 ele não foi feito para a sua casa na cara para para ir para o pai e-mail 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 o lágrimas um 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 BUSINESS MEI É JIS QUE JIS QUE KARN DHAAR I TINI BADY MA 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 BADY SOCKE MALIK É JOS SABÍ COO SAMANTA KA DRAJA DETE HAY DOSTO ON PASSIV IS PORI DUNIA KEELIÉ EK NAYA AYAM PAYDA KER RECIRA HAY HAY ON PASSIV IS PORI DUNIA KEELIÉ EK NAYA CHARN BANÁ RECIRA HAY SAMANTA SE SAFALTA KEY AUSAR PARDAN KARNA AÁJ TAK KISI BH SISTERM MEN KISI BHORGNIZATION MEN AAPKO KABHI BH DEEKHNE KO NAHIN MILTAY HAYE EK WORLD CLASS LEVEL JOO KROD PATI HAY ALREADY WOH FAUUNDER MEMBER BANTA HAYE WOH VH FAUUNDER KAHELATA HAYE OR EK BAHUTH HÍ NIMN DRAJAY KA VYAKTI JOO BAHUTH CHOTE KAM KERTA HAYE WOH JAB ON PASSIV MEN 97 RUPES DOLAR PAY KARKE FAUUNDER BANTA HAYE TOTO WOH BH FAUUNDER KAHELATA HAYE AAP JARAH KALPNA KEEJIE SAMAJ KIE US SAMAJ KIE JAHAHAN PER AMEERY OR GRIBY KIE JOO KHÁI HAYE UUSKO JOO PARTNECA KAM KARNECA JARRAI HAYE ON PASSIV AANE VALE SAMAYA KO JARAH IMAGIN KEEJIE DOSTO YAH KITNA KHOOPSSOROT HOGA JAB YAH SÁARI CHIJAY SAMAJ KEE SAMAJ KEE SÁAMANECA OPENLY PREZENCT HOGUE JEE JEE THANK YOU VERY MUCH SIR JEE 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 de novo um E aí E aí E aí E aí Obrigado, senhor. Obrigado muito. Estou a resposta? Sim, sim. Bom dia, todos os especialistas e líderes e fundadores. Bom dia, senhor. Não estou a falar sobre meu intervés. Eu vou começar a falar sobre o question. Olha, senhor, se você tem uma comunidade, então há perguntas também. Isso é uma coisa comum. Então, meu senhor... Hello, senhor. Sim, sim, sim. Eu estou ouvindo. Primeiro, minha primeira pergunta é que... a gente que... o que você precisa de dinheiro, o que você precisa de dinheiro? Isso é algo que... você... Você... você tem uma pergunta, está... eu tenho uma pergunta. O que é isso? o 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 para o seu destino se tornando agora, não é o nosso se o nosso se tornando então nós com isso nós já todos os todos os todos os são as 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 ou as a user ou as a reseller also já 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 que aup que o bhi package lékar auponha is earning wale process me pay structure wale process me eur jis per traffic zanet hoga, porque jamb aupki website benegi, us website traffic jamb áega us website se aupke referral link se market me jamb referral kia jayega artificial intelligence kia jayega to in sari tijos ke upor pisa kharj hota é jishe hem dho tarayka traffic hota hai, eek hota hai targeted traffic, or eek hota hai organic traffic, or jamb organic traffic ki baat kertte hai toh waha oho, us mei pesa kharj hota hai, or jamb in tools ko lenge, or aupne pesa se khari denge, toh us mei profit generate hoga, or definitely us profit ka hissa hansohi founders ko milnay hoa, is lehi compulsory hai, or khas bata kia hai hem founders ko aupni jayb se eek yi bar lena hai mister, sorry to say mister safi, safiullah khan ya safiullah ji please help, you are not in the right position, so close your video please thank you sir jay sir, thank you sir sir, next question joh hai, ham log joh founder hai, jitni jayb, hum aisa nahi ka sakte kye satohi, sami founder ko eek tara ka income aaga, is mei thoda sa, isko o o o o o o ou o o o o o o É isso aí. E aí E aí ou net eu sou que eu sou que eu sou que eu soube o que eu soube que eu soube o que o frio de funk é isso que vai passar para falar em que eu faço aqui já ou não Revenue é o 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 . . . . . . . . em todos os Eu quero falar sobre a sua conta. Eu não tenho dúvida hoje, mas hoje não há. Eu não tenho certeza que eu não tenho certeza. Sim. Eu tenho certeza que o meu conhecimento é um amigo. Eu me perguntava quando está a casa. Eu me lembro que eu estava lá. Quando está a casa? Vou me perguntar. Eu me pergunto, como é que eu estou a casa? Como é que eu estou a casa? Você está a casa como um lugar de estar aqui, ou algo que eu estou a casa? Ah, sim, sim. Eu digo que você também não tem um dia de dar um dia de novo, que eu estou a casa 1 de jantar de 2023 de um jeito de estar a casa. Obrigado. 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 Anwar Khan, eu tenho uma opção de você. Você pode vir e me perguntar com você. Olá, senhor. Olá, senhor, minha pergunta é que, como eu tenho 4 id, então, minha pergunta foi, você tem que, ele já tem um impacto que isso, então, você tem o que, eu tenho que, eu tenho que, então, você tem que, o que, eu tenho que, mas, você tem que, que você quer dizer que quatro id e quatro id e de 100$ e umas 100$ de uma gestão que você também achou que você possa fazer a primeira coisa que você quer dizer que eu quero ir Disco a Dcio a Por Há Or A very first time sabir o aupni pocket se purchase carna package clear us ke baad jubi commission janet hota maal lije emare tine abhi ake package n rhega jose pahle chal ta na 200 ya 300 dollar ka package rhega abh aisa n hai abh hamar different type que he 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 kia raha jose jose ki a bhi ha sa pa rhe hai minimum se minimum package rakhne ki ka bhi pariyas rahe ga or us ko jyada traffic ke liye maximum tuk bhi le jayenge ho saktas bhi idea ho is ko assume k 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 um eu não tenho então então eu não posso dizer que eu não posso dizer que depois você tem tantas comissões que você pode fazer isso eu não posso dizer que eu não posso dizer eu não posso dizer eu não posso dizer और उस-ड़ इंकम जनरेट्ट हो रही है उससे आप अब निचे वाड़ी आइडियों का पैकेश पर्चेज कर सकते हैं जो आपका um 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 E aí para fazer isso não podemos dizer um 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 doce eu não tenho que não fazer isso não é o banquê do banco não tem que o que ele não quer dizer 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 que ele ação que limitação o que é que é que limita o que é após se ving acount para após agar mais não é maluco das lá que transição para leste aí então o que é que isso vai lá já que é isso que é que limita o que é 2 a 4 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 que é que o que é que o que é que o que o que é que o que o que o que o que o que a é que não eu eu não sou eu, eu sou eu, você é um founder de on-paste. Eu sou eu, todos nós somos todos, nós todos nós somos. Então eu falo que eu tenho que o que eu tenho 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 que então E aí 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 né, sir, de forma, nós temos que ver com isso, nós temos que ver com isso, nós temos que ver com isso, Luego que G1 pode mudar o futuro. Então é muito mais innovative e a parte de direito e a ser um grande é esse suelo. Mas não sabemos que alguém tem que uma coisa de 8 a semana. Todo são os líderes e sure visitar a gente. Obrigado. Obrigado. Depois nós somos o próximo, Jinty, Obrigado. 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 foi ke channel ko aap jade se jade subscribe karein like karein share karein thank you very much over to you namaskar you are so in it to win it must rame jabardust rame thank you very much bye bye see you good night we all are in it to win it we are in it to win it all of you we are so in it to win it on passive okay 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 good night